Não precisa agradecer, eu não tô fazendo isso por você. Eu tô fazendo por mim. Eu não abriria minha casa pra qualquer pessoa e eu te conheço. Eu sei que você tem muito mais pra me oferecer. A gente pode fazer assim. Eu consigo o certificado de que você tá cursando uma faculdade, deixo você dormir aqui em casa, em troca você me dá um dinheiro e me aproxima do teu irmão. Que eu mais quero estar perto dele. Como eu consigo me manter nessa casa? Não te interessa. Aliás, eu gostaria que você não me fizesse perguntas. Vai ser melhor assim. Eu não quero ser tua amiga. É isso? Ou você volta pra sua casa cheia de regras? Hum? É pegar ou largar. É pegar ou largar.